Mandei nos grupos, hoje tem jet Dia de flux, noite promete A cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa Bailão, ousadia, combão Serinha, por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no quarto parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Cama arrumada já tá com as horas contadas Porque hoje eu não volto sem ninguém pra minha casa Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Quarto na sala, no carro parado Só vem que eu tô pronto pro toma, toma, toma Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Bailão, ousadia, combão Pulseirinha, por fim, cê já sabe onde termina Música Música